e eu dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente um qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de calfone para melhorar este canal que é nosso Deus lhe pague com muita saúde e paz das muitas coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança o acolchego do meu lar no fim da tarde quando tudo se aquietava a família se ajeitava lá no alpendre a conversar meus pais não tinham na escola nem dinheiro todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar faltava tudo mas a gente nem ligava o importante não faltava seu sorriso seu olhar eu tantas vezes meu pai chegar cansado mas aquilo era sagrado um por um ele afagava e perguntava quem fizer estripulia e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava o sol se punha a viola alguém trazia todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente desafinado meio rouco e voz cansada ele cantava mil torradas seu olhar um sol poente correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a tem agora falam do desquite e do divórcio o amor virou consórcio compromisso de ninguém a tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre os seus pais mas se os pais amassem o divórcio não viriam chama isso de utopia eu a isso chamo paz utopia composição do padre zezinho para quem ainda não sabe josé fernandes de oliveira conhecido como padre zezinho é um padre de uniano escritor e músico brasileiro nascido no dia 8 de junho de 1941 em machado minas gerais das muitas coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar no fim da tarde quando tudo se aqueitava a família se ajeitar lá no apêndria conversar meus pais não tinham nem escola nem dinheiro todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar faltava tudo mas a gente nem ligava o importante não faltava seu sorriso seu olhar eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado mas aquilo era sagrado um por um ele afagava e perguntava e perguntava quem fizer estripulia e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava o sol se punha a viola alguém trazia todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente desafinado desafinado meu rouca e voz cansada ele cantava mil toadas seu olhar no sol poente correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não há filhos que tem agora falam do desquítio e do divórcio o amor virou consórcio compromisso de ninguém há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais se os pais se os pais amassem se os pais amassem o divórcio não viria chamam a isso de utopia eu a isso chamo chamo Paz Paz Paz